uma cadeira longe e ele jogando mano aí eu falei meu filho eu vi um cara lá na montanha lá lá aí ele para olha eu falei vai vai dar uma snipada nele aí ele vai lá puxa e blau eu falei caralho vou mandar depois pronto para você também o pablo eu falei caralho moleque jogando mano aí os cara pulando aí os cara ficou tomando tiro de longe os cara não sabe de onde foi tiro de longe longe mano não tô falando longe assim a não porque ele ainda vai fazer seis anos tá aí eu falo assim por mano dá umas naipada de longe 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 mesmo pode puxar 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 o fabio não tá aqui não a vontade o caralho bizarro moleque vou te mano para tu ver é parece até que parece até que a gente jogando um é o que que o marido é que a gente não ganhou carioca bom é que fez que não ganhou carioca E aí E aí, viu? Manda o apartamento lá, pô. Não, eu tava em Goiânia, cara. Ah, Goiânia, pô. O... O... Caraca. Tem. Nunca fui lá, não, Poblo. Maneiro lá, cara. Goiânia? É. Ou Brasília? Goiânia, Goiânia. Brasília eu conheço. Brasília eu já morei há alguns meses lá. Na boa, não é uma cidade incrível não, mas também não é uma cidade ruim não. Não, é legal. Mas é uma cidade que dá pra se divertir, uma cidade legalzinha. É, não, tem, tem... Tem já uma obra assim, legal de bar, tem muito porro. Eu fui num parque lá chamado... Cê suja ou foi lá, meu irmão? Parque Areião? Parque... Parque quê? Areião? Areião? Pô, maneiro o parque, mano. É? É, parque natural, né? Que, pô, o lagão maneiro. Pô, mano, que eu tava... Pô, mano, que eu tava... Pô, mano, que eu tava... Não, não. Pô, esse Areião é muito mais foda, assim, de... De como parque, assim, sabe? Pista de corrida... Bicho pra caralho. Bicho pra caralho. Ele é preservado aí. Ele é maneiro, mais maneiro. Moleque, o Vicente comprou um picolé. Aliás, eu comprei um picolé pra ele, né? Tô lá com ele no parque. Vou dar um rolé com ele. Moleque, veio um macaco. Tentou tomar picolé dele. Caralho. Ele ficou bolado. Pô, moleque, foi cheio de medo. E aí? Tá que pariu, velho. Cadê o negócio? Aí, boa, 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 boa. E aí? Levantados. Mano, a Raspberry foi pro caralho. Pegou ele, devol. Cai aqui em cima, então. Peguei. Ué, embaixo, embaixo, embaixo. Porra, tá... Jack 12, mano. Liener. Ainda não tenho opinião formada sobre essa Liener. Também não. Nem quis evoluir. Nem me esforcei. Meio que abandonei. Será que eu aposto? Não gosto desse aqui. Tem uma laranja aqui embaixo. Eu vou de bombão. Vou de bombão. Eu vou de bombão. Eu vou de bombão e... Tem esculpeta sobrão. Ih, Street Sweeper. Olha lá. É mesmo. Eu quero... Vou pegar lá, hein. Eu tava indo agora com... Pô, já tem dinheiro já, galera. Onde, onde, onde? Onde será? Onde será? É aqui, ó. É aqui. Não, não é. É perigoso. Ih, caraca. A loja tá aqui. Os caras tão aqui do lado da loja. Pediram lá em cima. Aham. Ah, os caras foram... Caralho, sério que os caras ficaram cravados aqui? O cara tá de radar, mano. É isso. O cara fica... Deve ter passado o radar e ficou me olhando, mano. É, foi esse maluco meu. Opa, tô bem pra caralho. Deu não, deu não, deu não. Babou pra gente. Reúne esse... Reúne esse... Eu tô com dinheiro aqui, né? É, então. Tem que divar. Eu quero, mano. Viado. Onde você vai? Se levantar eu tô fodido. Ah, eu vou cair na lupa, mano. Na lupa. Caio nesse suprimentos na chave. Muito bem. Tormento. Muito bem. Banque inimigo batido. Plantaram. Eu falei que você me levantar fudêu. Estão meio da treta lá. Não tão, não. Tão, não tão lá. Olha esse é da Puta que me matou. Tão lá ainda. Ai caralho, essa mira não é de segurar mano, essa mira é de... Ta caindo no outro lado. Ui, que baleta, me vinguei, seu fera da puta. Quem é aquele corpo? Mas quem tem aí? Eita, tipo assim ó. Agora eu não consigo mais ver. Ah, pegou em mim, seu ataque. Cadê o cara que eu derrubei mano? Olha lá, mais um. Ih, outro squad. Caraca. Ih, outro squad aqui mano. Meu ovo mano, porra, como é que pode? Esse jogo cara. Tem dois squad, tá galera? É, isso não. Aquele cara que tava brigando com a gente. E os cara tão lá com o nevão agora, cara. Tô vendo ele chegar de paraquedas. Tá comendo? Tá todo mundo aqui comigo, tá? Acho que não vale a pena ninguém ver não. Acho que na verdade a gente podia ir lá pra nossa caixa né? Vocês querem na caixa? Vamos. Não, não dá. A caixa é cheia de gente mano. Puta que pariu. Tá cheia aí ou? Morri. Tá cheia aí ou? Tá de pena vendo. Eu quero. Tá foda em. Caralho, tu bem? Tá muito foda. É. Tá ruim aí também Pablo? No meu tem dois squad. Espero que não joga detecção mano. Só isso que eu espero. Olha. Os cara acabaram de matar o maluco na faca. Os dois squad estão na treta aqui ó. Tudo menos detecção. Ah. Lá vem ele. Ah tu veio aqui em cima hein. Já era. O cara tá comigo aqui. Caralho. Cair na caixa então? Foda-se. Não, na caixa tem muita gente. É? Caralho mano, como é que o cara consegue entrar tão rápido assim? Filha da puta. Tem gente pingando tá né? Cuidado. Boa né? Putz? Não, até quero não. Não, por favor. Boa, boa, boa. O próximo, por favor, não acerta. Ô, Baba, não me acertou. Tá a senhora onde? Caralho, maluco, não vai embora, cara. Chato pra caralho. Caralho, vai tomar no cu. Corra! Difícil. Complicado pra caralho. Ô, ele não me viu. Seu filha da puta. Me vinguei doente. Ele acabou de me matar. Morreu, bonito. Porra, fudei com ele agora. Com o de rosa? Aqui o jogo é errado. Ah, mano, é isso? Boa. Eu quero. Cês tão embaixo e em cima? Cês tão embaixo e em cima? Descobri ninguém agora. Em cima, então eu subi. Não, quem tá comigo aqui? Eu. Tô teto agora. Teto? Mas tu sumiu. Descobri ninguém agora. Vamos subir, vamos subir. Eu quero vocês, calma. Nessa altura. Ah, vem cá, vem cá. Vinha? Esse eu lembro. Ai, fudeu. Ó, o gajo. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Sai daqui, ó. Fudeu, gajo. Falando, vinha. Ai, caralho. Não sobe não. Sobe não? Deita aí, deita aí. Tiro. Eu quero. Hum. Tá ali. Mas tem nego aqui. Tem, tem. Não, moleque. Quebrei a perna. Vai tomando o... Marquei ele, tá? Ih, caralho. Traz de tudo. Indo, 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 indo. É ele mesmo. Ele mesmo, tá? Ele mesmo. Onde aturar? Mano, acho que era salvo, hein? Eu vou tossir. O cara olha pra trás, aí fica me esperando. Aí eu entrei, cara. Porra, não acredito que eu entrei sem placa ali. Não tinha placa, mano. Como é que pode? Quem ficou em terceiro, hein? Nas eleições. Simoninha. Simoninha. Tabet. E o porra, o Ciro? Quarto. Ciro da massa em quarto. Ciro perdeu o voto pra caralho, mano. O Ciro ficou em três por cento, né? Ciro é um loucão, mano. Saiu xingando todo mundo. Foda-se. Ciro é muito maluco, mano. Moleque, não foi ele que bateu na parte desse pilar? Ih, fala disso, né? Ah, foi fã há muito tempo. Aí a parte desse pilar fala que nunca aconteceu isso. Acho que bateu, moleque. Também acho que bateu. Entendeu? Ela que veio... Ele veio falar que minimizava pra meio que... Já tinha até esquecido do assunto, entendeu? Mas eu acho que essa parada rolou mesmo. É? Não tô... É uma coisa muito antiga, cara. Isso é coisa de 20 anos atrás, essa história. Porque... Porra, o casamento, né? O casamento dele foi muito antigo. Porra, o casamento, tá quase na hora. Cara, tão se divertindo. O Lucas, ele é mais fissurado. O Leozinho, ele acompanha porque... O que compra pra um, compra pra outro. Senão dá merda aqui em casa. Entendeu? Mas a Mari, a Mari dá um jeito, cara. Entendeu? Pra priorizar os... As figurinhas do... É, e o político que fez uma porra da figurinha... Com a capa igual o dia da capa... Caralho, moleque. Estribuiu e botou ela na foto dele. Que filha da putagem. Caralho, foi foda. Caralho, moleque. E o dinheiro que a filha da puta gastou, né? Nosso dinheiro. Fundão, fundão de quatro... Seis bilhões, né? Seis bilhões. Pô, seis bilhões, nossa. Eu crio até um bitcoin novo. Dá só de figurinha pra caralho, porra. Seis bilhões. Seis bilhões, porra. Pau enfiado. Marca aí. Só tô marcando missão zoada. É, aqui, cara. É. Daqui a pouco a gente compra o mapa. Entendeu? Tu gosta da luz, meu irmão. Sabe que ele dá merda. Sempre dá merda. Pode dar. Na próxima eu vou escolher... Eu quero. O zumbizão. Ah, não. Caralho, cara, meu lugar aqui não tinha nada. Incrivelmente nada. Opa. Eu peguei a fenec. Fenec é... E o ouro? Que engatou aqui e não veio pra mim. Aí, galera. Caixa de... Caixa de... Lowdown, né? Lowdown. Já tem, já tem. Já? Qual é a loja? É ali na frente do nevão. Aqui, a loja aqui, ó. A loja aqui, a loja aqui, ó. Acabou de comprar uma loja aqui, do céu. Olha, cinco conto aqui. Tá daqui, Hernão? Já comprei. Já? Então vou comprar um Vant. Nem dá. Nem dá. Nem dá. Nem dá. Porra, eu quero que guarda essa... Essa arminha, cara. Vamos pegar alguma coisa com esses... Com esses... Cinco mil aqui, porra. Dá, né? Vou jogar mais três Enzer Highs aqui, ó. Cadê o nevão, cara? Vai morrer já já. Porra, tá sozinho. Ah... Ah, vou comprar um Vant aqui, né? Cinco mil e oitocentos. Bom, se eu vou salvar essa grana, ou eu gasto essa grana? Comprei Vant e soltei. Oi, é então. Agora, como é? Todo mundo aqui? E Lighthouse. Porra. E aí, o que vale? Vamos fazer o nosso contrato aqui. E a gente vai na Kip. O Lighthouse. É, é Kip. Porque a safe é pra cá. Se quiser pegar um balão, ó. Tem um aqui. Eu peguei o balão. Pegou o balão? Foi lá? Parece que a treta é aqui mesmo. Parece que a treta é aqui, ó. Na pracinha. Ah, é ó. Na pracinha. Uou! Coitado! Caralho, eu nem tive intenção de matá-lo. Eu só matei. Foi sem querer. Eu ia atirar só de sacanagem. O que eu completei? Ah, tem mochilão, hein? Já tenho. Tem cara ali? Tem cara comigo? Tem cara na torre. Peraí, que susto. É, os caras estão andando pra cima. É, os caras estão andando pra cima. É, é pra cima mesmo. Aí, ó. E os caras no teto? Certeza que eles estão no teto? Eu que tô no teto. Ah, é tu? É, tô criando nele. Porra, então vou... Não, mas aí eu vou... Vou ter que girar aqui. Porra, é o cara de helicóptero. Eu queria me matar. Ele vai te azarar de helicóptero. Aí. Não, já. Vim por dentro aqui. Mas parece que... Peguei, peguei. Peguei um aqui. Eu tô ofendido de girar no pessoal da pracinha, hein? Pega ali pelas costas aqui. Pega ali pelas costas aqui. Pô, tô longeão de vocês. É, não pode fazer assim não. Tô querendo dar a equipe. Caralho. Essa granada me fodeu. Aí, tomei no cu. E o cara ainda veio de paraquedas, galera. Caralho, vai tomar no cu, mano. Não, não é tiro não, mano. Porra, ele veio. Me deu bala. Não tive condições de passar colete. Nem fugir. Já tinha usado uma seringa. E aí, qual é a boa? Como é que eu pego eles lá? Olha lá, acho que elas estão lá ainda, mano. Que pariu. Ele vai ficar vigiando a caixa. Onde é que eu tava com um sniper, mano? Qual era o lugar que tinha a minha... Não. Segundo... Cadê eu, meu maluco? Tô cá. Tô aqui, ó. Tava aqui, ó. Fodeu. Peguei minha... 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 Meu loadout. Olha a sorte. Ih, vantara. Estou com o dinheiro para a cara. Vamos ver o ataque. Estou com o dinheiro para a cara. 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 Correu muito, pra lá. Ai, caralho, caiu. Correu ali. Correu ali, ele deu uma volta, eu tô marcando. Tem que me levantar. Voltei. Tá entrando na ordem. Nossa, o cara acabou de chegar, mano. Peguei? Peguei. Precisa comprar? Precisa comprar. Não, precisa não, precisa não. Vai voltar no meu não? Sei lá, você vai voltar. Comprei logo. Eu tenho dinheiro. Ah, sei lá. Comprei logo. Liquidação já foi. Aqui, ó. E o pessoal de lá, do, 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 da caixa, tá? A gente pode fritar os caras da caixa. Coletão. Tem um ataque aqui, hein? É uma boa, hein? Tem caixa aqui. Ô, ó, os caras dando bala aí. O que é isso? Lateral direita. É ali, cara. Certeza. Caralho, eu vou ter que dar. Nossa. Não acredito. Será que eu não consigo? Ai filha da puta, tomei um tercão mano, pra direita, diagonal. Porra, eu vou na... direita diagonal, mano. É por aí mesmo, aqui. Tem aqui. Os caras vão até aqui. Não, a esquerda. Vai subir aqui, aqui, aqui. Ai tomei. Tomei da casa, da casa eu acho. Tomei da casa. Vai, frita eles aí que... salva eles aí que eu to... Tem aqui, ping verde, tá? Tá. Muita gente no ping verde. A caralho! O maluco chegou. Peraí, peraí que é isso. Outro Peguei um aqui que tava com 12, filha da puta Hum, não sai Mente no alto Vai porra Ai Estão no Aí dois Então é em baixo raiz Opa ai gente, ah não dá pra comprar Comprar não? Claro que dá Eu vou juntar agora Dá? Dá? Não Um dá, um dá Comprou um, comprou um pnevão aí Vai porra É, é Ai caralho É Então, mas tem dinheiro ali ó, na frente ó Hum Um pnevão aí Caralho, desligou a caixa mano Joga o que a gente quer de novo Rápido O bagulho não consegue mano Caralho Eu tô dando defeito na caixa Eu tô achando que é dinheiro, cara A caixa tava desligada um tempão Um tempão, um tempão Ela já tava no gás, o gás voltou pra ela Entendeu? Eu tô viajando, cara Tô perdendo meu tempo ali Tch 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 Tch